E aí pessoal, beleza? Mais uma aula de Node.js e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais ensinando como criar um banco de dados usando o Node.js lá no MySQL e como criar tabelas também entre outros conceitos relacionados. Então vejamos. Primeira coisa que a gente precisa saber que é de fundamental importância é saber o conceito de esquema. Esquema é um conjunto de objetos, de um banco de dados interrelacionados. E que objetos são esses? Interrelacionados, pessoal. Tabelas, colunas, os tipos de dados, índices, chaves diversas. Então um esquema define isso. Qual que é a organização dos objetos que eu tenho no banco de dados. Ok? E a gente vai ver aos poucos, ao longo das aulas, o que são cada um desses conceitos. Dá mais aqui, por exemplo, o índice. O índice é uma coisa que auxilia na busca de registros nas tabelas. E o registro é a linha, o cadastro na tabela. E o esquema também, ele armazena tabelas de dicionários de dados. E o que existe nessas tabelas, pessoal? Metadados dos objetos. Então é justamente o que foi dito acima. O esquema armazena qual que é a organização. Ele tem informações acerca dos objetos do banco. Então, ah, eu tenho uma tabela pessoa. E eu sei que na tabela pessoa eu tenho o campo de identificação, eu tenho um CPF, eu tenho um nome. E aí, justamente no esquema eu vou descobrir lá, eu vou ter informação de que, ah, o campo nome é do tipo textual. Ah, o campo idade é do tipo numérico. Então, essas informações eu encontro no esquema. O esquema define isso. E aí uma coisa muito importante ter em mente é que numa SQL, esquema é sinônimo de database, tá? Banco de dados. Então, quando a gente fala esquema ou banco de dados, é a mesma coisa. Em outros SGBDs, há uma divergência de conceituação. No MySQL, não. É a mesma coisa. Então, como criar um banco de dados? Como criar um esquema, né? A gente pode fazer essa criação através do próprio Workbench, do MySQL Workbench, que é essa interface aqui, ó, do MySQL. Abra aí, ó, MySQL Workbench. Eu vou me conectar aqui ao banco que eu configurei, meu banco local. Colocar minha senha. Pronto, estou aqui na tela inicial logado no meu banco local. Não no banco, né? Na instância MySQL. Pessoal, provavelmente, se vocês nunca mexeram nesse, no sistema, vocês vão estar vendo essa tela aqui à esquerda, ó, com informações de gerenciamento, performance, etc. Dá uma olhadinha um pouco abaixo aqui, ó, onde está o cursor do mouse, ó, e clica em esquemas. Tá vendo aí? Então, agora ele está listando para a gente aqui os esquemas, os bancos de dados disponíveis. Eu tenho aqui alguns que eu criei para teste, tá? E outros que já estavam aqui. Então, esses são os nossos bancos. E aí, a grande questão, é possível a gente criar um banco de dados aqui, clicando nesses ícones. Você vem bem aqui em cima, ó, criar, ó, create new schema in the connected server. Ou seja, criar um novo esquema no servidor conectado. Vou clicar aqui. E aí, ele está me pedindo só o nome do esquema. Então, qual vai ser o nome do banco? Né? E aí, você tem que ter em mente, claro, para o que você está desenvolvendo. Ah, é o banco de dados da empresa X, Y, da instituição. Então, você coloca. É o que é referente. Então, eu vou colocar aqui, é, loja. Vai dizer que é um banco de dados de uma loja X. Coloca lá e aperta aqui em aplicar. Ele já mostra para a gente aqui o código SQL, tá? O script, ó. Como é que eu poderia fazer isso no braço? É isso aqui, ó. Create schema loja. Ou então, create database também tem o mesmo efeito. E aplica. Finalizou. Você pode fechar aqui no Xzinho. E se a gente olhar aqui à esquerda, o banco, o esquema já está aqui, ó. Loja já apareceu para mim. Ou seja, o banco de dados já foi criado. Então, uma das formas de se criar é por aqui. A outra é pelo código, pessoal. Pelo código Node, tá? E aí, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Ó, usando o código Node, no nosso servidor Node.js, a gente pode criar também o nosso banco de dados. Basta a gente, depois que a gente conseguir se conectar, e aí eu ensinei para vocês como é que a gente faz a conexão com o banco na aula passada. Uma vez que está conectado, a gente vai executar, vai interagir com esse banco. Como? Pegando a conexão e executando uma query, uma consulta, né? E aí, qual que é a instrução? Aí eu tenho aqui alguns parâmetros, dois parâmetros. O primeiro é a instrução SQL que eu vou passar. Então, o que você quer executar? É criar um banco, criar uma tabela, inserir alguma informação. Então, aqui é criar uma base de dados, né? Ou seja, criar um esquema. E aí, o comando é esse, ó. Create database ou create esquema, mesma coisa. Terceiro parâmetro aqui é o nome do banco. Neste exemplo, está sendo criado um banco de dados chamado banco teste. Depois da vírgula, eu tenho o segundo parâmetro, que é a função que vai ser executada, que ela vai receber dois objetos, né? Um objeto, para caso ocorra algum erro, para representar esse erro, e outro para armazenar o resultado. E aqui dentro eu estou verificando. Se ocorrer um erro, eu mostro esse erro. Se não, eu só informo que o banco de dados foi criado. Vamos fazer isso aqui? Então, eu vou lá no meu código, ó, do servidor. Esse aqui é o código que a gente utilizou na aula passada também. Vou deixar o link da aula passada aí na descrição do vídeo. E um card também, para quem quiser assistir. Ok, está aqui. Uma vez que foi conectado ao banco, como é que eu sei se foi conectado? Eu vou abrir aqui um prompt de comando. Deixa eu só aumentar aqui. Deixa eu só navegar até o diretório. Beleza? Aumentar a fonte para vocês visualizarem melhor. Show de bola. Estou no diretório onde se encontra o meu código do servidor, tá? Então, o que eu vou fazer? Node. Server.js. Enter. Conectado. Ou seja, eu encontro o C aqui para parar. Está funcionando. Estou conseguindo me conectar ao banco com essas credenciais aqui. Agora, eu vou fazer alguma coisa com esse banco. Então, eu vou pegar a conexão e vou executar uma query. Tá? E aí, o que que eu vou executar? Create database. Vou criar uma base de dados. Aí, eu quero criar uma base de dados para uma... uma sorveteria. Sorveteria. Está aí. Então, a minha base de dados vai se chamar sorveteria. Espaço. Aqui, eu vou ter uma função, né? Function. Como eu falei, vai receber um erro e um resultado. Vou colocar em... abreviado aqui. Abre chaves. E aqui dentro, eu vou executar alguma coisa. Essa é uma função. Vai ser chamada aqui. E eu vou executar o que eu quero que seja executado. Só para quem não sabe, a gente pode substituir isso aqui por um error function também, tá? Você pode... apagar aqui a function. coloca aqui um igual, maior que... Pronto. A gente tem aqui um... que a gente chama de error function. Função de flecha, de seta. Que é a mesma coisa. Os dois códigos aqui são iguais. Então, do lado esquerdo, eu tenho uns parâmetros. Do lado esquerdo, o da flecha. Eu tenho aqui dois parâmetros, né? Erro e resultado. E do lado direito, a função. Pronto. O que que eu quero que seja executado? Eu vou fazer uma verificação. Se algum erro for disparado, eu vou lançar esse erro exibindo ele. Se não, se ele não for disparado, eu vou só exibir um log. Vou exibir um log aqui no console. tabela criada. Ok? Então, pronto. Vamos ver se essa tabela vai ser criada mesmo. Vou rodar aqui o servidor de novo. Conectado. Tabela criada. Como saber se a tabela foi criada de fato? Vou lá no Lookbench. Aqui eu tenho um ícone pequeno aqui, ó. Reconectar ao DBMS. Então, cliquei aqui para dar uma atualizada. Apareceu aqui o novo esquema sorveteria. Aqui, ó. Meu banco de dados. Sorveteria foi criado. Por enquanto, não tem nenhuma tabela. Entendido? Então, vocês viram aí duas formas de se criar o banco de dados. Pessoal, precisa... É necessário ficar criando banco de dados toda vez? Não, gente. Esse é o tipo de instrução que a gente executa uma vez só. Depois que a gente cria toda a estrutura, as tabelas, o banco, as tabelas, e define todo o esquema, depois é só inserir dados. Manipular os dados que estão lá dentro. Então, essa criação só precisa ser feita uma vez. E aí você pode fazer através do próprio MySQL Workbench, que é a interface gráfica. Ou por aqui. Fica a seu critério. Mas faça uma vez só. Criar tabela. Ok, a gente tem o banco e agora a gente precisa criar as tabelas para armazenarem as informações que a gente quer que sejam armazenadas. Então, como é que eu crio uma tabela? Aí a gente... Nós precisamos já ter em mente o conceito de SQL e os comandos. A gente já precisa ter uma familiaridade com os comandos SQL. Essa é uma aula de Node.js. Eu mostro como fazer a integração com o MySQL. Não é uma aula de banco de dados em si. Mas vou mostrar aqui alguns conceitos básicos relacionados ao SQL. Então, vamos lá. Vamos tentar criar uma tabela aqui. Antes de criar a tabela, eu quero mostrar um conceito para vocês também, que é bem importante. Aqui, ó. Conceito de Primary Key. De chave primária. A gente precisa... Quando a gente vai criar uma tabela, a gente precisa criar uma coluna que vai ser a nossa chave primária. E o que é a chave primária, pessoal? É aquela coluna, aquela informação que eu estou armazenando, que ela é única e suficiente para distinguir um registro de outro. Então, ou seja, se eu quero diferenciar... Vamos imaginar aí um banco de dados de usuários do Facebook. Então, a gente tem lá milhões, né? Centenas de milhões de usuários. Como que eu vou saber que o usuário João Batista não é o mesmo usuário do outro João Batista? Então, os dois João Batista estão querendo logar. E aí, como é que ele vai buscar no banco o registro, ou seja, aquela linha referente ao cadastro de um e de outro? Através da chave primária, que é aquele campo identificador. Ou seja, é como se fosse o nosso CPF. O CPF pode ser uma chave primária, sim. Ou seja, ele é uma informação que é única. Então, através do CPF, eu consigo trazer um usuário sem trazer duplicidade. Eu vou trazer... Vou ter a certeza de que essa busca no banco vai me retornar apenas um único registro referente a uma única pessoa. Então, a chave primária tem essa função. Entendido? Vou mostrar pra vocês aqui como que a gente faz lá no nosso servidor. Então, vamos lá. Ó. Vou apagar aqui agora. essa string e vou criar uma variável bem aqui antes, ó. Chamada var chamada sql, né? var sql e aqui dentro eu vou aquela string que estava aqui dentro eu vou defini-la aqui, ó. Já nessa variável pra gente ter uma organização melhor. Ok? E primeira coisa, uma vez que a gente já tem o nosso banco de dados criado, a gente precisa definir ele aqui também, ó. Na criação da conexão. Então, você coloca aí, ó. Database e o nome o nome do banco. Então, sorveteria. 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 Ok? Não, vou criar umas tabelas aqui na no banco loja. O que que nós vamos fazer agora? Criar tabelas. O comando pra criar tabela é isso aqui, ó. Create table. Intuitivo, hein? O nome já diz, né? Criar tabela. Terceiro parâmetro. O nome da tabela. Qual é o nome da tabela que você está criando? Então, vamos lá. Vamos pensar qual que é o nosso sistema aqui. O que que a gente quer armazenar? Então, eu tenho um banco de dados pra uma loja e vamos supor que eu quero armazenar informações dos meus produtos. Então, eu vou ter aqui um produto. Né? Produto. Eu vou criar primeiro uma coisa. Produto. Eu vou ter duas tabelas. Produto e categoria. Cada. Os produtos, eles vão ser divididos por categorias. Então, é como se fosse uma página, uma seção de qualquer loja. Não é? Então, eu tenho diversos produtos que pertencem a uma categoria. E uma categoria possui outros produtos. Então, eu vou criar aqui uma tabela chamada categoria. Ah, um detalhe. Pra não ficar uma string muito grande, a gente vai usar aqui essa... Cadê? Cadê? O sinal de crase, pessoal. Aqui, ó. Isso vai nos permitir dar enter aqui. pra deixar o nosso código melhor organizado. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou colocar o meu código. Então, a tabela categoria e dentro dos parênteses, eu tenho que definir os campos, as colunas que eu vou ter na minha tabela. Então, na tabela categoria, eu vou ter uma coluna chamada nome que vai me dizer qual é o nome dessa categoria. e aí, o segundo parâmetro aqui é o tipo, né? Então, eu vou... É um tipo textual. Então, se você quer utilizar texto, utiliza o baixar com... Aqui é a quantidade de campos que é essa... de caracteres que poderão ser aceitos nessa... nessa coluna. Então, 255. Campo textual com 255 caracteres. Categoria. Deixa eu corrigir aqui. Categoria. Nome. Ok. E aí, se for do interesse, por exemplo, você pode armazenar. Se for uma loja física, aí você quer saber em qual prateleira, qual que é a localização, né? Qual que é o setor, qual que é a localização física dos produtos dessa categoria. Então, você poderia ter aqui, né? E essa seria uma coluna que faria sentido em uma loja física. Virtual, não. Então, localização. Baixar textual também. 255. É uma opção. Isso aqui já é o suficiente para a gente criar uma tabela. Mas eu quero criar uma outra coisa. Eu quero definir aqui a chave primária. Lembra que a gente falou de chave primária? Então, a chave primária vai ser aquela coluna que vai distinguir um registro do outro. Eu vou chamar aqui de id. Id. Qual vai ser o tipo? Vai ser um tipo inteiro. Então, int. E aí, para dizer que esse campo será a minha chave primeira, você pode simplesmente fazer isso aqui, Primary key. Não se esqueça da vírgula, tá? só a última linha que não tem vírgula. Eu posso fazer isso. Então, Primary key. Então, vou ter uma coluna chamada id do tipo inteiro que é chave primária. Essa chave primária pode ser definida aqui também, lá no final. Depois que você inseriu todos os campos, você adiciona mais uma vírgula e coloca Primary key. Entre parênteses de novo, você coloca o nome da coluna que vai ser a sua chave primária. Então, eu tenho aqui três colunas. ID, nome e localização. Então, dessa tabela, a coluna que vai identificar um registro vai ser ID. se eu colocar aqui ID cat ID categoria, você tem que colocar aqui também. Entendido? Só para vocês entenderem o que é o que. Outra coisa que normalmente é definida também é uma propriedade de uma regra de alto incremento. Então, quando as pessoas cadastram coisas no sistema, você não precisa saber ah, o último item cadastrado foi o mil e um. Não. Você simplesmente passa as informações para o banco e registra isso. E aí, uma opção é a gente definir aqui um alto incremento. ou seja, esse campo vai se alto incrementar sozinho. Quando ele cadastrar o primeiro, ele vai começar lá, por exemplo, no 1. Quando ele cadastrar o segundo, no 2. Cadastrar o terceiro, a terceira categoria, 3. Então, cada registro desse vai ser representado por um número que não vai se repetir. e não pode ser nulo também. É outra coisa que você pode definir aqui também. Eu vou aqui no nome, se você quiser definir que essa coluna não poderá ser vazia na hora de cadastrar, então, você pode colocar aqui note nulo. Vejamos se Deus se vai dar certo. Vou lá no meu prompt e vou rodar o comando, tabela criada. Vou lá no MySQL. Vou desconsigamentar a fonte aqui para vocês. não estou sabendo. Mas beleza, vamos lá. Aqui, tabela loja, quer dizer, banco loja, esquema loja, e aí a gente já tem a tabela aqui, olha a minha tabela aí, a tabela categoria que foi criada ao executar essa instrução, essa query. Então, categoria, se você clicar, bem aqui tem três ícones pequenos, um i, uma chave de fenda, se você clicar nesse i, ele já mostra para a gente aqui uma série de informações dessa tabela. Se você clicar aqui em coluna, columns, você vai ver as colunas dessa tabela. Então, o que que eu tenho, eu tenho aqui a coluna id, tipo inteira, ou seja, numérica, sem casa decimal, que não pode ser nula e auto incremental. E como é que ela foi definida? Onde que a gente definiu que ela não pode ser nula? Quando a gente fala que uma coluna vai ser chave primária, ela obrigatoriamente já é entendida como not nula, ou seja, não pode ser nula. Como que eu estou dizendo que um campo vai ser o identificador de um registro e eu vou permitir a possibilidade de cadastrar um registro sem informar esse campo? Não faz sentido. Então, quando você define primary key, ele automaticamente já define not nulo. E auto incremental, que é do jeito que a gente quer. Quando a gente for fazer o cadastro nas aulas posteriores, quando a gente for inserir informações, a gente vai informar apenas o nome e a localização. E o ID vai ser inserido de forma automática. E aí vejamos, eu tenho o nome, que vai achar o tipo do campo, vai achar no máximo 255 caracteres, e não pode ser no label no. E eu tenho a localização que pode ser nulo sim, o que eu não defini aqui na localização o note nulo, né, porque eu quero que esse campo seja opcional, então eu não vou definir ele aí. Entendido, pessoal? Então aqui a gente tem como criar as tabelas. E aí para quem está desatualizado no SQL, e aí eu recomendo fortemente você estude SQL, tá? Os tipos de dados possíveis. Ah, professor, como é que você colocou aqui baixar int, como é que eu sei os tipos possíveis? Vou deixar um link para ajudar vocês a pesquisarem e a estudarem sobre o assunto, porque, como eu falei, essa não é uma aula de banco de dados, mas por alto. Tem aqui também algumas informações, os tipos para string mais utilizados, os possíveis, tá? Então a gente utilizou baixar. E tem outras possibilidades também. Numérico, o que a gente tem para numérico? A gente utilizou aqui o int inteiro. Se você observar o inteiro, é um campo que ele permite, ele tem um range, um intervalo de valores possíveis bem amplo. E aí existem outras possibilidades mais simples, mais curtas, como essa aqui, o small int, ou seja, inteiro e pequeno, ou seja, vai de menos, os valores aceitáveis, de menos 32.768 a mais 32.767. Por exemplo, se a gente quer definir um campo idade, o small int é mais do que o suficiente. Você não vai conseguir, quem é que tem mais de 3 dígitos na idade, não é? Então, vai aceitar até 999 anos. Não precisa mais do que o small int. E qual que é a diferença? A diferença é que você definiu uma coluna como small int, ela vai ocupar menos espaço no disco. A gente está falando aqui de economia de recursos. É claro que um sistema mais simples, isso aqui não faz tanta diferença. mas um sistema grande como de empresas gigantescas que existem por aí, isso aqui vai representar uma economia milionária em termos de recursos. O int é para campo inteiro, está números inteiros, sem casas decimais. Se você quiser trabalhar com casa decimal, você pode utilizar aqui o decimal, está aqui, o float, o double, o double é como se fosse o float, só que com maior capacidade. Para datas, você tem aqui o campo date, o tipo de coluna date, o date time, que permite tempo também, além da data, time stamp, só tempo, time, então, fica a seu critério escolher o que melhor lhe atende. Agora, para finalizar a aula, a gente vai aqui para o conceito de chave estrangeira. O que é a chave estrangeira? É um mecanismo que os bancos relacionais possuem para interligar registros e tabelas. Como assim? Vejamos aqui, esse exemplo. Eu tenho aqui duas tabelas. Nesse diagrama produtos e categorias. A tabela categoria tem um campo ID, que é chave primária de identificação, inteiro, e aí tem um campo nome e descrição. e categoria está relacionada com produtos. O que eu estava dizendo aqui na cardinalidade, relacionamento? Uma categoria pode ter um ou vários produtos e um produto pode ter no mínimo um e no máximo uma categoria, ou seja, um produto está relacionado a uma categoria, entenderam? Uma categoria pode estar relacionada a uma, poderá ter um ou vários produtos e um produto pertencerá a uma categoria, está aqui no mínimo um, no máximo um, ou seja, vai estar em uma categoria. E é justamente por isso que a gente tem aqui um campo a mais. O que eu tenho aqui na tabela produtos? Eu tenho o identificador também, ID produto, eu tenho aqui prod nome, que é texto, qual é o nome do produto, a quantidade, inteiro, que me diz quantos desse produto que eu tenho. E aí eu tenho aqui uma quarta coluna que é a minha chave estrangeira. O que que eu armazeno aqui? O identificador da categoria, ou seja, vamos supor que eu tenho um produto chamado um livro, um livro de SQL. Então, SQL para iniciantes. esse produto, SQL para iniciantes, ele pertence a qual categoria? Vamos supor que eu tenha lá a categoria de livros cadastrados, um identificador 10, por exemplo. Então, essa coluna ID categoria vai servir exatamente para armazenar o identificador da categoria que me diz a qual esse produto pertence. Então, eu vou ter aqui o número 10, que é o identificador da categoria. Então, essa coluna chave estrangeira serve para isso, para que a gente consiga navegar através de um registro no banco, a gente consiga chegar aos outros registros relacionados. Então, quando eu olho o produto, eu tenho um ID do produto, ID livro SQL para iniciante. E aí, através dessas informações desse livro, eu consigo lá buscar o ID da categoria e descobrir qual a categoria ele pertence. Então, eu preciso definir que uma coluna vai ser a minha chave estrangeira. E aí, o que a gente tem que entender? Que a chave é esse campo e pode ser mais de um também, tá? Mas não vamos nesse lado por agora, não. Vamos aqui no mais simples. Então, vamos considerar que nossa chave estrangeira é composta por um campo só, apenas. Então, esse campo, na minha tabela produto, ele faz referência à chave primária da outra tabela. Isso é importante. Então, a chave estrangeira vai apontar para a chave primária da outra tabela. Entendido? Como é que eu defino isso, pessoal? Tá aqui, ó, o código. Para definir a chave primária é primary key. Neste exemplo, eu tenho uma tabela chamada orders, ou seja, pedidos. Isso aqui é o código SQL, tá? Então, você pode só copiar isso aqui e jogar aqui numa string e mandar ela para a query para ser executada. Então, o primeiro passo é estudar SQL. Não estou entendendo nada, professor. Então, dá uma estudada no SQL, comandos SQL para clarear um pouco mais. Então, criar a tabela orders, ou seja, pedidos, e nessa tabela eu tenho aqui o ID, order ID, tá vendo aqui? Que é um campo not null inteiro. Esse not null está redundante, né? Como a gente viu agora, quando a gente coloca primary key no SQL ele já adiciona o not null automaticamente. Aí tem aqui o número do pedido, order number inteiro. Aí alguns podem falar, professor, mas o número do pedido não poderia ser o identificador, porque o número não é único para cada pedido? É, poderia sim, pode. Mas, neste exemplo, achou-se melhor criar um campo exclusivo para armazenar um identificador único. É uma opção também trabalhar com essa linha de pensamento. E aí eu tenho o Person ID, ou seja, qual que é a pessoa, o cliente que fez esse pedido? Qual que é o ID do cliente que fez esse pedido? Então, primary key aqui está definindo que a chave primária dessa tabela order é order ID, a coluna order ID, e a chave estrangeira é a coluna person ID. Ou seja, essa coluna vai apontar para onde? Aqui, vai fazer referência para a tabela persons lá no campo person ID. O que está me dizendo isso, pessoal? Que na tabela person existe uma coluna chamada person ID, ou seja, o identificador do cliente. E aí eu estou dizendo que nessa tabela aqui orders eu tenho uma coluna person ID que referencia a tabela persons lá na coluna person ID, ou seja, que é a chave primária. A minha chave estrangeira aponta para a chave primária da tabela person. De novo, a minha chave estrangeira aponta para a chave primária da tabela persons. Ok? Vamos ver um exemplo aqui. Tá, criei a tabela categoria. Deixa eu só mostrar, colocar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Aumentar essa ponte aqui. d. Beleza. Ó, então eu tenho aqui a tabela categoria e ela possui algumas colunas, né? Quais são? Quem criou aí ID, ID, nome e localização. Sem acento, tá? Aí nós vamos criar aqui uma outra tabela que é produto. Ou produto, você dá o nome que você quiser, vou chamar aqui de produto. E aí ela vai ter também o que? Vai ter uma coluna ID também, o nome do produto ou descrição, seu critério, você define o nome da coluna aí. Vai ter uma coluna chamada nome e aí eu vou ter uma outra coluna chamada ID de ou só categoria. Categoria. O que que eu tô dizendo? Que através do produto eu vou conseguir descobrir qual é a categoria ao qual ele tá cadastrado. Assim, ó, um exemplo, vamos supor que na hora de cadastrar, as primeiras informações, eu tenho lá a primeira categoria que foi cadastrada chamada livros, livros, e o primeiro livro é SQL, SQL para iniciantes. aí aqui no produto, quando eu for cadastrar o produto, ó, veja bem, vamos supor que eu vou cadastrar o meu primeiro produto, então vai ser gerado ID 1 também, só que aqui é na tabela produto e aí eu vou cadastrar um segundo produto que é ah não, aqui aqui é a localização, né, vou colocar nada aqui, e aqui sim o livro, qual que é o nome, né, SQL, é o nome do livro, qual que é a categoria, pertence à categoria livros, então aqui, ó, quando eu for cadastrar, vai ser mais ou menos assim, por exemplo, eu estou cadastrando um livro SQL, um produto SQL, que pertence a categoria em livros, e aí depois pode ser cadastrado outro livro também, aqui por exemplo, é, sei lá, bolos, um livro de culinária, que também é um livro, entendeu? Então, ou seja, através da chave primária, eu identifico um registro, qual que é o registro número 1? SQL, registro número 2, bolos, e aí, através da chave estrangeira, eu descubro a qual categoria eles pertencem, então, aqui, ó, livros, poderia ter outra categoria também, 2, chamada, sei lá, é, brinquedos, brinquedos, entendeu? Então, bacana, então, eu quero criar aqui uma tabela chamada produto, e aí, eu vou ter um campo ID também, inteiro, alto incremental, vou ter o nome do produto também baixar, textual, até 255 caracteres, não nulo, não vou ter esse campo aqui, vou ter um outro campo que é categoria, que vai ser int, inteiro, aí, detalhe, pessoal, o tipo da coluna definida na chave estrangeira tem que ser o mesmo tipo da coluna definida lá na chave primária da tabela referenciada, então, porque vão armazenar as mesmas informações, então, o tipo que eu defini na chave estrangeira aqui, nessa tabela, tem que ser o mesmo tipo que está definido na chave primária da tabela referenciada, se aqui for int, aqui tem que ser int, se aqui for float, aqui float, se aqui for baixar, baixar, entendido? Então, int é not null, também eu quero, não vou aceitar o cadastro de nenhum produto que não, que não já seja informada a categoria na hora do cadastro, da inserção, então, a chave primária, ID, a coluna ID, vou pôr uma vírgula e vou adicionar agora a chave estrangeira, qual vai ser minha chave estrangeira? foreign key é a coluna categoria, categoria é a minha chave estrangeira, e ela faz referência reference, está vendo aqui, a tabela categoria no campo ID, coluna categoria faz referência à tabela categoria no campo ID, ou seja, essa chave estrangeira aponta para a chave primária da tabela categoria, chave estrangeira aponta para a chave primária da tabela categoria, neste exemplo, né? Entendido? Salvou, vamos executar para ver se funciona, dá um ctrl c aqui, rodar de novo o meu código, então vou atualizar, vou clicar aqui, atualizar, o que que eu tenho agora, pessoal? Além da tabela categoria, eu tenho agora a tabela produto também, vou clicar aqui, cliquei lá no izinho, apareceu, aí clica aqui em columns, eu já tenho detalhamento dessa tabela, então o que que eu tenho aqui nela? Eu tenho o campo ID, tá? campo ID inteiro, não pode ser nulo, alto incremental, eu tenho um nome que também não pode ser nulo, e tenho aqui a categoria, se você for aqui na aba DDL, é, DDL significa linguagem de definição de dados, que é essa que a gente está, essa categoria de linguagem de código é SQL, que a gente está utilizando para criar as tabelas, tá? Se encaixa na categoria DDL, esse tipo de código, e aí existe o DML, que é para manipulação de dados, que a gente vai aprender depois, que é como inserir, deletar e alterar informações nessas tabelas, por enquanto a gente está definindo, então a DDL. Aqui nessa aba você já tem acesso ao código que foi gerado para representar aqui essa tabela, então ó, campo ID, autoincremental, não nulo, chave primária, ID, categoria, categoria aqui ó, foi criada uma regra, uma constrante, chave estrangeira, referencia a tabela categoria no campo ID, campo ID da tabela categoria, tá? Entendido pessoal? Então, a gente já começa aqui a criar a nossa estrutura do banco de dados, e aí é claro que você vai criar a estrutura que atenda a sua necessidade, a forma correta de se fazer isso, é modelando o banco, tá? Então, utilizar alguma linguagem pra modelar o que você quer, pra que a gente consiga chegar até os nossos diagramas, por exemplo, e a partir daqui a gente criar o nosso banco de dados, a estrutura, o esquema do nosso banco de dados, conforme a nossa necessidade, ok? Espero que tenham entendido, os comandos, pra quem não estão familiarizados, podem parecer complicados, mas não são, então, estudem, repitam o procedimento, tentem fazer, não entendeu, volta, escuta de novo, dá uma lida, corra atrás, que o sucesso é garantido, beleza? Bons estudos, qualquer dúvida, deixe seu comentário aí, grande abraço, e até a próxima!